Galerinha, olha só que coisa mais linda que a Lai tá fazendo. O que que tá escrito aí? Laila. Com cola quente, galerinha. Invenção, truque do TikTok, na verdade, né? Sim. Aí aqui pega esmalte, pinta aqui por cima. Dá oi pra galerinha. E também pega glitter. Galerinha, se é glitter pra mim, não pode faltar. Então eu pego glitter e passo por cima do esmalte aqui, ó. Eu capisco em bastante, eu gosto de glitter. Muito fácil de fazer. Depois a gente vai mostrar pra vocês como que tira e como vai ficar. Tá vendo esse plástico aqui, ó, galerinha? Ela passou pasta de dente, por isso que tá azul. Ela passou a pasta de dente, a pasta de dente era azul. Depois ela pegou, com a ajuda da mamãe, claro, usou a pistolinha de cola quente. E fez o nome dela. Ela, ela mesma aqui, ó, que fez o nome dela. E a pasta de dente é pra fazer o negocinho desgrudar. Pra fazer as letrinhas, desenho, o que você quiser fazer, desgrudar. Ó aqui, a galerinha. Hum, segredinho, galerinha. Olha aí, ó, ó, ó. Não tira agora não, deixa secar. Depois a gente mostra pra eles que vai aqui. Já secou. Ah, então bora lá, então, ó. Diz ela que secou, galerinha, ó lá. Tá sequinha. A pasta de dente ajuda a não grudar no plástico, porque a cola é quente. Imagine colocando uma cola quente direto no plástico. É que essa daqui não estava aqui, ó. Também foi tirada já. E ó, galerinha. Tá saindo. É só o esmaltinho, né, que tá seco, galerinha. Tá molho. Ai, tá arrancando o esmalte aqui, ó, galerinha. É como se fosse a tinta. Aqui, esse, como se saiu um monte aqui, ó. É, então, não saiu um monte. Ixi, Maria. Melhor deixar aí mais um pouquinho, deixa secar. É. Daqui a pouco a gente volta. Sim. Tchau. Galerinha, apresentando pra vocês o meu nome de cola quente. Deixa aqui no sofá pra gente ver direitinho. Vou deixar aqui na minha perna, ó, que é preto, ó. Dá pra ver melhor. Olha isso, galerinha. Que show. Galerinha, que lindo. Eu amei. A gente também vai fazer um trugu. se vocês gostarem muito de like. É, o Gu precisa de um também, né? E a gente pode fazer várias outras coisas, né? Então, beijo. Tchau. 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 Uhul. Tchau. Tchau.